Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e hoje eu estou aqui para falar do Kernel Den. É uma função que apareceu no Elixir na versão 1.12.0, aqui está o anúncio da versão 1.12.0 lá no Elixir Fórum, aí ele fala aqui, a equipe do, o core team do Elixir anunciou aqui o módulo Kernel, que é aquele módulo que tem várias funções muito úteis, mas que, assim, não são, por exemplo, as funções relacionadas apenas a números inteiros, estão lá no integer, as funções relacionadas apenas a numeráveis, estão enumeráveis, estão no módulo Enum, e o Kernel é meio que, assim, eu não queria usar essa expressão, mas vamos usar um balaio de gato, tem muita coisa, se eu digitar aqui no terminal Kernel ponto, vem muita coisa, desde coisa para, função para truncar um número, até função para comparar, que, na verdade, são operadores, operadores são tipos especiais de função, funções relacionadas a processos, funções de sídios, então, eles adicionaram duas novas funções no módulo Kernel, ao módulo Kernel, Kernel Den barra 2, isso quer dizer que tem dois argumentos, e Kernel Tap barra 2, que, segundo a equipe, segundo o core team do Elixir, são especialmente úteis em pipelines, com o símbolo do pipe aqui. Se você entrar na documentação do Elixir, olha, aqui está a versão do, estou olhando a versão do 1.2.3, mas eu posso ver aqui na versão 1.3.3, que no momento que eu estou gravando, é a versão mais recente do Elixir, eu clico aqui em Den, e aparece aqui que o Kernel Den é uma macro que está disponível no Elixir desde a versão 1.12.0, então, se por acaso você está trabalhando com um sistema que é anterior a 1.12.0, você não vai ter o Kernel Den, mas eu estava vendo até lá no Elixir Forum que você pode simular o Kernel Den com a função própria sua, não tem problema. O que é que a Kernel Den faz? Então, ela recebe um valor e uma função, e ela, aqui ele diz assim, ele faz um pipe do valor para a função. Isso quer dizer o quê? Que ele aplica essa função, aplica essa função a este valor. Então, é o equivalente a, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu tenho uma função f que vai receber um valor x e vai multiplicar esse valor x por 2, e eu quero aplicar essa função f a 3, 3 vezes 2 vai dar 6. Se eu chamar o Kernel.den passando 3 e f, ele retorna 6 também. Então, é só uma forma diferente de você aplicar, mas por que que eles dizem que, aqui, opa, desapareceu aqui. Então, em outras palavras, o Kernel Den invoca a função com o valor como argumento. Isto é mais comumente usado em pipelines, permitindo você, permitindo a você usar um pipe para um valor, para uma função fora do seu primeiro argumento. Então, permitindo a você fazer um pipe, pipe, é que é meio difícil traduzir aqui, pipe é value, é complicado, né? Mas se você está no pipe, você pega o valor que você recebe do pipe e passar para uma função que não é o primeiro argumento. Então, value to a function outside of its first argument. Então, aqui ele dá o exemplo, exemplo. Esse aqui é o exemplo bobo que eu fiz também, só com outros valores. No caso, isso aqui, que a gente fez. Passo 3, pipe f. Eu não sei se vai dar certo aqui, eu acho que não vai dar certo aqui, porque eu tenho que fazer o seguinte, agora sim, vou colocar o f, o ponto, abre e fecha parênteses, porque aqui ele colocou uma função, ah sim, mas eu não usei o den, né? Se eu faço o den f, aí dá certo. Então, essa sintaxe aqui é meio feia, porque tem o ponto, abre e fecha parênteses, que é mais agradável. Eu faço o pipe do 3 para den f, então eu aplico f com o parâmetro 3. Aqui é outro exemplo, onde ele pega o valor 1 e aplica, e aí é esse exemplo que ele, é isso que ele está querendo dizer aqui. O pipe, o que acontece normalmente com o pipe, é que você passa o valor como primeiro argumento da função, da próxima função no pipe, no pipeline. Nesse caso aqui, como eu tenho o den, vejam, esse 1 aqui, ele não vai ser o primeiro argumento de inundrop, ele vai ser o segundo argumento de inundrop, porque eu criei uma função aqui, que recebe somente um valor, e passa esse valor aqui como segundo argumento de inundrop. Aqui eu fiz um exemplo, que na verdade não, não, não explora todo o potencial do inundem. Então, nesse caso aqui, olha, eu criei uma função, mas eu vou modificar esse exemplo para que explore melhor. Eu criei uma função chamada myFum, o que é que ela faz? Ela multiplica um valor qualquer que ela receba por 4. Então, por exemplo, se eu for aqui no terminal, e eu chamo myFum de um valor 10, ele vai retornar 40, 100 vai retornar 400. Tranquilo, né? Aqui, eu... Está cortando um pouco aqui, mas eu tenho... Deixa eu copiar. Eu simplesmente fiz uma lista com várias funções. Essa função multiplica por 2, essa função soma com 5, essa aqui usa aquela notação resumida, ela retorna o quadrado de um número, essa aqui subtrai por 2, e essa aqui é interessante porque ela... O que quer que ela receba, ela ignora e retorna 1. E o que foi que eu fiz nesse grande pipe aqui? Eu faço o seguinte, eu pego essa lista de funções, a primeira coisa que eu faço é um inspect. Uma coisa que é interessante fazer é isso aqui, olha, eu vou comentar isso aqui, vou lá no terminal, só que aí fora do ix, e vou chamar assim, elixir e aquilo ali tudo está nesse arquivo exemplodem.exs. Quando eu rodo tudo da primeira vez, ele reclama que o MyFoon não foi usado, mas a única coisa que ele faz é retornar 5 funções. Essas duas linhas aqui, elas... Eu uso um map, olha, continua retornando 5 funções, só que aqui, esse map aqui, ele pegou cada uma dessas 5 funções, passou como argumento aqui para o... Ele pega cada uma das 5 funções que vai entrar aqui como f, porque a lista de 5 funções vai ser o primeiro argumento do enumMap. Vai pegar cada uma dessas 5 funções e vai fazer uma composição aqui. Eu vou pegar o MyFoon, aplicar ao resultado do f, aplicado a qualquer outra coisa. Então, isso é bem interessante porque eu tenho aqui uma função, eu tenho um monte de função, e isso aqui vai retornar uma lista de funções, que foi o que a gente acabou de ver. Mais uma lista de funções. E aí, o que é que eu faço aqui? Eu, agora, eu peguei cada uma daquelas funções que eu gerei aqui e eu apliquei elas ao valor 3. E aí deu esses valores aqui. 24, 32, 36, 4 e 4. Agora eu vou pegar todos esses valores e somar. e deu 100. Um número bonito. Mas agora, o que seria interessante aqui seria eu ter, por exemplo, uma outra função, vamos chamar aqui MyFoon2, que é uma função que recebe x e y e retorna x vezes y. Uma função x vezes y mais mil. Vamos fazer um pouco diferente. E agora, o que é que eu quero? Se eu pegar isso aqui, por exemplo, se eu colocar aqui MyFoon2 ele vai dar erro. Ele vai dizer, olha, essa MyFoon2 ele está esperando dois valores e eu estou passando somente um. Ah, beleza. Deixa eu colocar, então, MyFoon2, 13. O valor que eu tinha lá era 100. aí eu peguei o 100, multipliquei por 13, 1.300, somei mais 1.000. Funcionou? Funcionou, mas vamos dizer que eu quisesse o quanto. É que, nesse caso aqui, vamos fazer uma coisa que faça sentido à ordem, né? nesse caso aqui ele vai pegar 100 menos 13 é 87 e vai somar com 1.000 que é e vai dar 1.087. Mas vamos dizer que eu não queira 100 menos 13, eu quero 13 menos 100. Se eu quero 13 menos 100, aí eu vou ter que usar o dentro. que eu não pudesse simplesmente mudar a ordem aqui do x e do y. Eu vou ter que usar o dentro. Então, eu vou criar uma nova função anônima que vai aplicar o MyFoon 13 e x. E agora, qual que vai ser o resultado? Então, eu vou pegar o 100, em vez de colocar 100 menos 13 vai ser 13 menos 100 que vai ser menos 87. Subtraindo de 1.000 vai dar um número qualquer aí que eu não sei de cabeça, 913. Então, para isso você viu o dentro. Eu tinha uma função de aridade 2, eu tinha um número para o qual eu queria passar essa função, na verdade, eu tinha dois números, só que a ordem não era a que eu queria. Eu usei o kernel den para trocar a ordem aqui e passar o 13 para poder continuar no pipe. E aí, por exemplo, eu poderia aqui nesse pipe fazer mais alguma coisa do tipo ver se isso aqui vai dar certo. Deu certo. Eu chamei, deixa eu colocar um outro ion inspector aqui, mostrar o que foi que eu fiz. eu chamei o MathPoll, que é o, eu peguei o resultado e elevei o quadrado. E se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse fazer o seguinte, aí eu vou querer pegar o que quer que eu tenha, o valor que tenha chegado aqui, que é 913, e na verdade o que eu vou querer fazer é eu vou fazer x tal que vou fazer o valor em vez de fazer isso que eu estou fazendo, eu vou colocar 3 elevado a esse número que eu gerei aí, que é 913. É um número bem grande, eu acho, né? Anonymous Function Ele reclamou aqui. Bad Argument in Arithmetic Expression Ele tinha o 913, MathPoll 913. Deixa eu fazer uma subtração aqui ver se é porque ele está achando que o número era muito grande. Eu acho que era isso. Então, x, ele pegou 913. 3 elevado a 13 dá esse valor todo aqui? Vamos ver no ix. Math de 3 elevado a 13. Opa, não. MathPoll. Não, pior que é isso mesmo. MathPoll de 13 elevado a 913. Ah, ele não aceita um número muito grande pro que eu consigo a ajuda aqui do MathPoll no terminal de LX. Esse aqui é um número. É. tem um limite dos valores aqui. Então, a gente viu que deu pra calcular até 600. Será que dá pra calcular a 613? Então, é só eu subtrair aqui, menos 300 e vai, opa, não era o ix que eu queria e deu certo. Ele calculou um número gigante aqui pra gente. Tudo isso fazendo uso do kernel dem. Então, pode ser útil pra você tem que tomar cuidado que pode ser que deixe o código menos legível você colocando variáveis, funções anônimas no seu código à torta e direito. Esse código aqui é um exercício. O objetivo não é que seja um código legível, mas fica aí o exemplo pra vocês. Se vocês souberem usar, talvez seja bem interessante usar o kernel dem. e aquele recado final, escutem o podcast Elixir em Foco hoje, no dia em que gravo, 6 de abril de 2022, saiu o episódio com Marlos Saraiva e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo.